Eita, zurra! Eita, zurra! Bicho vai pegar, hein? Esse bloco verão zurra! Simbora! Emerson Gravações Vem com a Tranças, Segras lindas Vem com a Tranças, Segras lindas Eu tenho que me segurar pra não cair Negras lindas Vem com a Tranças, Segras lindas Vem com a Tranças, Segras lindas Dessa galera, Repitaliza Vem balalá 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 Toque de timbaleiro Toque de timbaleiro Sacudindo o mundo inteiro Foi criado na Bahia Solta dos orixás Com a força e a chaca não lé Que de timbaleiro Sacudindo o mundo inteiro Foi criado na Bahia Solta dos orixás Com a força e a chaca não lé Cantem, cantem Embalalá 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 Vem com a Tranças, Segras lindas Tira Tira Que coisa maravilhosa Olha a percussão Tira Сегодня Es Butcher Tira arde Embalalá Embalalá 2021 Embalalá nothing Leave no bin Essa é a percussão da Trê de Mãos Um, dois, três e... Ei! Simbora, Patrícia! Lá, 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 lá Embala, 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 lá, lá E aí? Valeu, gente! Maravilha! Patrícia! Vai! Mexe a cintura, treinado! Encontrei margarida perfumada Como dava risada Por também me encontrar Seu olho já me espionava Indo bate-balada Pra me ver de bala Encontrei margarida perfumada Como dava risada Por também me encontrar Salve a comunidade de própria De olho já me espionava Indo bate-balada Pra me ver de bala Margarida do jato Margarida do mar Margarida do bar 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 Lourda aí, enxerra! Margarida no carro, 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 Mar Meca, 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 meca... Quebra a cintura! Bolaninha! Bloco zurra! Alô, nosso Frank! Esse cara é o cara, hein? Se vai! Eu quero mandar um beijo pra Emerson Gravações. O moral de Sergipe. Tá gravando tudo! Para, para, deu um furão, rapaz. Vai ser negócio de furão. É! Grande Emerson. Eu tô precisando de uma namorada, viu? Vou cantar direitinho, viu, Emerson? Segura um pouquinho aí. Agora eu vou cantar direitinho, viu? Segura um pouquinho aí. Vamos sair do som! Salve, comunidade! Nós não temos bem aqui, Okonano. Coloca o zorra! Alô, franque! Alô, copia! Alô! Tudo que eu quero é essa vida, toda vida é pra você. Pra você! O seu amor é comum, a chama acesa queima de prazer. De prazer! Tudo que eu quero é essa vida, toda vida é pra você. Pra você! O seu amor é comum, a chama acesa queima de prazer. De prazer! Eu já falei pra você, não vou te deixar. Vou te largar pra longe, pra qualquer lugar. As poderosas! Eu quero ouvir o grito de vocês! Tudo, tudo vai rolar Segura a madeira Segura a madeira Segura a madeira O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei pra Deus que não vou te deixar Vou te levar pra longe pra qualquer lugar Já fiz de tudo, saque a esse chão Vou lançar do chão A lere, honrar meu love, eu love você A lere, honrar meu love, eu love você Segura a madeira Olha, tem um furão, furando tudo A lere, honrar meu love, eu love você Então cai, 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 cai Eu disse que tudo nessa vida vai mudar A lere, honrar meu love, eu love você A lere, honrar meu love, eu love você A lere, honrar meu love, eu love você Eita, coisa gostosa Que galera é essa? Cadê meu cabeleleiro, rapaz? Maredão, furão, furando tudo Assim a gente vai até amanhã Mexa a cintura, tia Propeão A sensação de Sergipe Simbora, hein Solve, comunidade Abraços Deus abençoe a todos vocês Boa sorte, simbora Menina do outro do Cantuá Menina da Ribeira Menina do outro do Perniá Menina dessa cidade negra Olha, tem um mal pra te falar Se tem um mal pra te comunicar Olha, tem um mal pra te falar Se tem um mal pra te comunicar Vem dançar comigo, minha amada Vem comigo, vem Vem me namorar É um balanço gostoso, eu sou bem quem que dá Vem comigo, vem Vem avaliar Se é de Roma, tu canje é na ponta do pé É que joguinha, te abraço de nós, é fulha de Guiné Pensa em Lombuzão Pensa em Lombuzão de Acarajé Com muito ao ché Vem ver as meninas, olha a maia, me sente como é Olha a samba, 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 samba Samba, menina Samba, samba, samba Na minha amada Samba, samba, samba Segura de Roma Samba, 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 samba E olha a menina do alto do Cantuá Olha a menina da Ribeira Menina do alto do Cantuá Menina dessa cidade negra Olha, tem um mal a te falar, oh Menina, tem um mal a te comunicar Sim, tem um mal a te falar, oh Sim, tem um mal a te comunicar E vem dançar comigo, madriguoso Vem comigo, vem Vem me namorar É um maluço gostoso, sou o que te dá Vem comigo, vem Vem avaliar Se é de Roma, tuca o gê na ponta do pé Na casa de Alxé, pra tudo de noite é bolha de Guiné E se logo usar de acarajé com muito ao ché Vem ver as meninas, olha a maia, sai do chão, sai do chão Samba, samba Segura de Roma Samba, 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 samba Com a minha amada Samba, 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 samba Samba, samba, samba Samba, menina Samba, samba, samba Com a minha amada Samba, samba, samba Sapadeira, menino de rua Samba, samba, samba Com a minha amada Samba, samba, samba Se é de rouba, toca, deé da ponta do pé Na casa de alto, é pra tudo, naje, é folha de guimé Vem se lambuzar de a cara, deé com muito axé Enteiras meninas soldaram a maioria, senti como é Olha o sambaê, sambaê, samba Samba menina Sambaê, sambaê, sambaê Tua minha amada Sambaê, sambaê Seu a terra, menino de rua Sambaê, sambaê Tua minha amada Sambaê, sambaê Recebando o trem de pozo Sambaê, sambaê, samba Com a minha guarda Sambaê, sambaê, samba Olha a segura de rumba Sambaê, sambaê, samba Quebra! Quem gostou faz barulho! Que cidade gostosa! Se bola! E agora pra sair do chão, hein? Empurra! Simbora, simbora Bloco Verão! Emerson grava só Sambaê, sambaê Essa bloco gostoso! Salve, salve, comunidade! Vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no vento, isso é candial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar Como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no vento, isso é candial Sai do chão, pula, pula, pula Surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra E é pra lá que eu vou Só vou tirar O vento soprou A favor do mar É pra lá que eu vou E vou te levar Balançando o corpo inteiro E agora vai Surra, 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 surra Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no vento, isso é candial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar No meu Brasil não tem nada igual Alô, próprio ar! Alô, sarip! Pula, pula, só é do chão Surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra E é pra lá que eu vou Só vou tirar O vento soprou A favor do mar É pra lá que eu vou E vou te levar Balançando o corpo inteiro E agora vai Surra, 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 surra Surra, surra, surra Quem gostou, grita aí! Essa é a galera, hein? Sérgio e Pana que gostam de boa música E nós estamos aqui com a banda Trim de Pozo, Nia, Chechau e Patrícia Fazendo esse som com esse bloco maravilhoso Bloco Zorra! Show de bola, vai pra sair do chão agora! Vai, vai, vai! Se você for Eu vou ficar E meu coração linda Não vai aguentar Se você for Vou ficar E meu coração linda Não vai aguentar Por isso não me faça sofrer Não me faça lembrar Da noite que passamos Jande é uma swinga Por isso não me faça sofrer Não me faça lembrar Da noite que passamos Jande é uma swinga E não vai Deixa nessa solidão Venha E não vai Deixa essa solidão E venha Vou falar com sempre A parceira pede A vida da parceira Que te amou A rainha linda Linha é carnaval Perão é calça Lugou do cacau Não vai Deixa essa solidão E venha 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 Se você for Não vou ficar Meu coração linda Não vai aguentar Se você for Não vou ficar É que meu coração linda Não vai aguentar Por isso não me faça Sofrer Não me faça lembrar Da noite que passamos Jande é uma swinga Por isso não me faça Sofrer Não me faça lembrar Da noite que passamos Jande é uma swinga E não vai Deixa essa solidão Venha E quem não vai continuar E vai lá E não vai Deixa essa solidão E venha Joga a mãozinha pra cima Tchau 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 Alô Pelo verão Zorra Prefeito de telhas Flávio Dias Grande abraço Meu irmão 104 FM DJ Gil Obrigado pelo carinho Somos no chão Emerson Gravações Somos no chão Eita cidade gostosa Estamos seguindo Que cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não Hoje já festa Cachaçafra pra moçada Pra rapaziada Brincar com animação Esse swing na farra De curtição Vou atrás do caminhão 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 Sai do chão Eu quero uma latinha Desbordando você Eu quero uma latinha Pra botar me beber Eu quero uma latinha Desbordando você Esse é o bloco Marais Estamos sabendo Que cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não Hoje já festa Cachaçafra pra moçada Pra rapaziada Brincar com animação Desse swing na farra De curtição Vou atrás do caminhão Vou atrás do caminhão Vou atrás do caminhão Vou atrás do caminhão A mão própria Só é o bloco Eu quero uma latinha Desbordando você Eu quero uma latinha Desbordando você Eu quero uma latinha Tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Batei no palmas E dando um grito Pode ser mais alto Pode ser Sim, sim Olha só Batei no palmas E dando um grito Todo mundo pra direita Essa galera pra esquerda Pra direita A galera pra direita Pra esquerda Todo mundo pra esquerda Todo mundo pra esquerda Vamos dar a volta no Brasil Eu quero uma latinha Desbordando você Eu quero uma latinha Pra botar no primeiro Eu quero uma latinha Desbordando você Eu quero uma latinha Pra botar no primeiro Olha que eu quero uma latinha Irmão Esse doce aqui Eu quero uma latinha Desbordando você Eu quero uma latinha Sim, vai Sim, vai Olha a minha comunidade Quem gostou, grita aí Eita, que coisa gostosa Dá vontade de tocar Até terça-feira Quem gosta de reggae Dá um gritão Olha aí a galera Aí Sim Salve Bob Marley Franklin Parabéns meu irmão Que bloco bonito Salve a comunidade De própria Vou cruzar o rio vermelho Ventilar no mar azul Tira você dessa janela E nos lares do sul Tira você dessa favela Ou te leva debaixo a vela Vamos a recitar Pacíficos sempre são felizes Forrestais e quises E seja por isso que o amor existe Te quero de gentil Te quero pra beijar na boca Então só pra ver qual é Só que o dente Eu soube a Maralina E eu disse onda Onda Ondina Ondina Pituba Pituba Eu soube a Maralina 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 Então vamos Vamos ao rio vermelho Ventilar no mar azul Tira você dessa janela E dos lares do sul Tira você dessa favela Obrigado gente Vou te levar debaixo a vela Vamos a recitar Pacíficos sempre são felizes Flores, tais e quises Que seja por isso que o amor existe Te quer de gentil Te quero pra beijar na boca De reto só pra ver qual é Só que o dente Que estoura prazeite Somando uma chuva de bocaraúba Suas curvas Jupa e curva E suas curvas Vá tudo tuxa Vale tuxa Vale tudo onda Onda Ondina Ondina E tuba E tuba Eu soube a Maralina Ah E eu disse onda Onda Ondina Ondina E tuba E tuba Salve a Maralina A Maralina A Maralina A Maralina Suíla Bloco Verão Surra Salve as ondas Salve os sofistas Salve as ondas Salve Emanja Maralina Onde é a Maralina Eita zorra, simbora, praga a música A paz é nossa, é nossa, é nossa, é nossa A paz é nossa, é nossa, é nossa, é nossa A paz é nossa, é nossa, é nossa, é nossa A paz é nossa, é nossa, é nossa, é nossa Jesus, desde menino É palestino, é palestino Jesus, desde menino É palestino, é palestino Ale, 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 ale O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará Trem, trem, trem de pouso 50 Talibaba Isso é na Romaria O mundo vai se transformando Perfume de Maria E com trabalho e com trabalho Nas ruas da Maria A gente é solução Sai do chão Sai do chão Sai do chão A gente é guerra fria Jesus, desde menino É palestino, é palestino Jesus, desde menino É palestino O mundo vai se transformando E com trabalho e com trabalho E com trabalho e com trabalho Nas ruas da Bahia O mundo vai se transformando A gente é solução A gente é solução A gente é guerra fria Jesus, desde menino É palestino, é palestino Jesus, desde menino É palestino Sai do chão Ale, ale Eu sou bloco Não sei de nada do planeta Ale, ale 50 Talibaba No bando Isso é na Romaria O mundo vai se transformando É palestino Maria E com trabalho e com trabalho Nas ruas da Bahia A gente é solução Sai do chão Pra gente é guerra fria Jesus, desde menino É palestino É palestino Jesus, desde menino É palestino É palestino Ale 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 Quem gostou aqui então? Parabéns Que galera é essa, rapaz? E agora vamos sair do chão? Bebeu água? Ah, quem ficar calado hoje vai morrer amanhã, hein? Bebeu água? Aí Até o mundo respondeu Ninguém quer morrer Bebeu água? Tá gostando, hein? Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral do Cadê a gama? Cadê a torcida do Corinthians? Cadê a torcida do Bahia? E a torcida do Vitória? Cadê a torcida do Flamengo? Rapaz, que galera é essa? Ó, menina E a torcida do Confiança? Aí Olha, 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 olha Água mineral Cadê o grito das moças? Olha, 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 olha Água mineral Patrícia pergunta se o pão já bebeu Bebeu água? Temer são gravações Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão E espero também Pra gente se amar de novo Ou mimar você Nas contestações É lembrar O tempo que passamos juntos Que bem bom viver Fazer de mudança na beira Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Esperando mais um verão Esperando bem Pra gente se amar de novo Ou mimar você Nas contestações É lembrar O tempo que passamos juntos Que bem bom viver A dor de mudança na beira Eu sempre esperei Eu vou voltar Se maravilha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando, esperando Espere também Pra gente se amar de novo Ou mimar você As contestações É lembrar O tempo que passamos juntos E bem bom viver Andar de mudança na beira Na beira Eu sempre esperei É maravilha Que cidade gostosa é essa, pai? Simbora, hein? Foi merengar Foi merengar É da terra gostosa Alô, papiá É hoje, meu Deus Vamos tirar o pé do chão Vem lá, xaxé Vamos lá Fecha a cintura Jovemão pra cima Mula de bolsa Ela cantava pra mim Eu não sabia Ela sorria pra mim Mas eu não me ria Você me tia pra mim Mas eu não me ria Quando eu percebi Outro alguém já existia Querido, querido Chegada de palavra Chegada de vidro Madalena Sua baguninha Segurinha Madalena Dois que ele está Querido, meu Deus Vai ter chegado A medida Madalena Sua baguninha Segurinha Madalena Dois que ele está Ela cantava pra mim Ela sorria pra mim Mas eu não me ria Sempre ria pra mim Você não me ria Quando eu percebi Pra cima Querido, querido Chegada de balada Eu chegada, menina Madalena Sua baguninha Segurinha Madalena Dois que ele está Eu não me ria Chegada de balada Eu chegada, menina Madalena Sua baguninha Segurinha Madalena Dois que ele está Oba, menina Sabia Eu não me ria Eu não me ria Ela gandala pra mim Ela sorria pra mim Você me via pra mim Quando eu percebi Outra coisa eu senti Querida, eu queria chegar a te falar Vem chegar a menina, Madalena Sou na padrinha, sanguinha, Madalena Tá girando todos que ali estavam Querida, tu querida, chegar a te falar Vem chegar a menina, Madalena Sou na padrinha, sanguinha, Madalena Tá girando todos que ali estavam Vem chegar a menina, Madalena Sou na padrinha, sanguinha, Madalena Tá girando todos que ali estavam Querida, tu querida, chegar a te falar Vem chegar a menina, Madalena Sou na padrinha, sanguinha, Madalena Tá girando todos que ali estavam Rapapapa, 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 rapapapa O Mural de Sergipe Reconqueçar o que eu perdi Mas vou me reconstruir Vou dar mais fortes que contes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez parar de mim Quando o medo se arrejou Fazendo guerra tem sentido A esperança que ficou Segue me dando e me fez juntar Para vencer, me levantar E assim crescer Olhos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo, perdoe um monte pesado Júlio de Recife, meu irmão! Sou pesadão, pesadão, não Esse é o som da banda Green Pozo, hein? Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, não Ainda é grande o meu pastel Vozes e ecos Só se não me perdi Galera, cachaça Vem de alô Vozes e gritos Basta na minha mão Deixei em novo a história Grande abraço aos guerreiros da polícia Sergipe, grande abraço E tentar nos parar E tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos aos e mortes do que antes Com a sua porta Para os faltantes Música da aula Praçados e fortes Queimeu-se e drônico A gente não pode Que ostentação O nosso som da galera É do clube Pesadão Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, não Eu quero ouvir vocês Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão Coisa boa Manda a gente bonita aí Vai rolar daqui a pouquinho Salve pro Pião Deixa eu me segurar aqui Quem sabe canta comigo As guerreiras da polícia aí Um grande abraço, meu irmão É manhã de domingo a toa Conversa rara e boa Pedaço de sonhos que faz Eu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que pé e esse abraço Caça Se desce de bater aças Me leva contigo pra nascer Eu choro, aperto e passa Vou te faltar Ai, ai, ai Ai, minha gente Eu só quero levar a vida Que dá pra te levar E o tempo para Trem de pouso É sorte de levar E a xeixão e patrícia Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Vamo aqui É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Com peça rara e boa Pedaço de sonho que faz Eu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem Beijo no coração Viu Que decidi Passe asas Me leva contigo Pra Mas esse foi o bloco Que a gente tá puxando Eu juro O afeto Tá vendo você Tá vendo você Loco carão surra Ai, ai, ai Eu só quero levar a vida A vida pra te levar E o tempo para Ai, ai, ai É sorte de levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Segura o trio Segura o trio Segura o trio Saiu Zericórdia Vamos nessa Vem de fantasia Tá tudo em paz Aí Carajário Já perdoou ele É se ele tiver Alcorizado Tira ele do lado Do trio Por favor Tá tudo certo Ai, motor Segurança do bloco Tá tudo certo Podemos seguir Muito obrigado Aí No coroa Sai, meu irmãozinho Vamos embora, cantor Oh, meu amor Moreno lindo Tá cor de chocolate Só quero que me gaste O meu trato O meu trato Você Beijo na boca Um carinho A noite inteira Não me deixe de polmeira Hoje eu quero te ter Moreno lindo Tá cor de chocolate Só quero que me trate O meu trato Você Beijo na boca Um carinho A noite inteira Não me deixe de polmeira Hoje eu quero te ter Depois O seu jarefe Não me deixe de polmeira Amor 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 Comenta Mas se achando Sabe Na verdade A dante Mas se achando Sabe Vem que rola Meu coração Tem jeito Não me deixe de polmeira Tem jeito Não me deixe de polmeira Eu vou beijar vocês Até o amanhecer Tem jeito Tem jeito Não me deixe de polmeira Eu vou beijar você Até o amanhecer Até o amanhecer Moreno lindo Tá cor de chocolate Eu só quero que me trate Como eu trato você Beijo na boca Um carinho A noite inteira Não me deixe de polmeira Hoje eu quero te ter Depois O seu jarefe Amor Porém Se achando Sabe Na verdade A dante Mas se achando Sabe Vem que rola Meu coração Se achando Sabe Na verdade A dante Se achando Sabe Vem que rola Meu coração Tem jeito Não me deixe de polmeira Tem jeito Não me deixe de polmeira Eu vou beijar você Até o amanhecer Tem jeito Não me deixe de polmeira Tem jeito Não me deixe de polmeira Eu vou beijar você Até o amanhecer Depois não serve a mão Amor por encomenda Mas se achando sabido Na verdade é um bandido Se achando sabido Quer rolar meu coração Se achando sabido Na verdade é um bandido Mas se achando sabido Quer rolar meu coração Se achando sabido Na verdade é um bandido Se achando sabido Quer rolar meu coração Se achando sabido Quer rolar meu coração Eu nem comi o chocolate É meu ouro, é meu bilate Só quero você Meu legal, meu chocolate Você Só quero você Segura o ponte Eu sou a ponte Eu sou o ponte Eu sou o ponte Correndo Sabido Mas na verdade é um bandido Eu sou o ponte Eu sou o ponte Eu sou o ponte Quem gostou faz barulho Enquanto riso Tocando alegria Sou de boboado No salão Alegria está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão E não vai Deixa eu saber o ponte E não vai Meu pequeno vai com ti Vai lá E não vai E não vai E não vai E todo dia no mar do farol Vejo você no banho de sol E uma figura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Rodeado e namorado Nóis dos abraçados A sós Só você Me deixa engaboado Só você Me deixa ver E de bobo pro ar Depois da festa Amém, amém O raio de beleza Amém, amém O grito que é natureza Cuou Depois da serra Tira o pé do chão Vem me dar Vem me ver Vem voar No prazer Grande flecha O que eu sou louco Homem guerreiro, hein Vem me dar Vem me ver Vem voar No prazer Vem me ver Porque eu sou louco Por você Lá no farol Tira o pé do chão Pula, pula, pula E xalalalá Lá, 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 lá Ô, pior Ai Xalalalá Lá no farol Xalalalá Lá, 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 lá Ô, pior Mãe Xalalalá Lá, 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 lá Lá, lá E lá no farol Morrendo acima E todo dia E todo dia no mar No farol Vejo você num banho de sol De uma figura linda Raio de luz Quebrilho em meus olhos Rodeado, namorado Dos nódios abraçados A sós Só você Me deixa engabulado Só você Me deixa ver Líde papo Pula, pula, pula Depois da festa Tira o pé do chão Vem a ver O raio de merança Vem a ver O grito da natureza Pula, 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 pula Vem voar O prazer Nem me ver Porque eu sou louco Por você Lá no farol Lá, 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 lá Tira o pé do chão Xalalalá Lá, 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 lá Ô, pior Mãe Arrebenta o xoxão Xalalalá E lá no farol Lá, caral Serra Xalalalá Lá, 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 lá Ô, pior Obrigado, comunidade, linda Xalalalá Lá, lá, lá E lá no farol E não vá A verdade é da solidão Não Quem gostou foi barulho É da cidade gostosa É da cidade gostosa Parabéns, Franklin Vem dia Você é o cara, hein Salve essa comunidade de próprio Simbora, hein Tira o pé do chão Leste do chão Leste do chão A lua parla Da onda, onda na de volta Pago besteiro, também leva o que coqueiro Grandeira eu sou E ganho noite prata Ate matada, só de grazaca A gogô de prata Ate matada, a baela basta Madeira gemeiro Um beijo assar Que é jangadeiro, no deserto de estrangeiro Tira o pé do chão, vai ganho Já é carnaval 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 Já é noite prata O anúncio Pago besteiro E morrendo de ligeiro O anúncio O anúncio O anúncio E a maré da onda Onda na de volta Pago besteiro Já vendendo o que coqueiro O anúncio O anúncio O anúncio E a maré da onda Ate matada, só de grazaca A gogô de prata Ate matada, a baela basta Madeira gemeiro Um beijo assar Que é jangadeiro Deserto de estrangeiro Que é jangadeiro E a maré da onda O que é isso? Regue o bolso, já é da mão, já é da mão E a xaxar com os três senhores Obrigado ao nosso prefeito Parabéns, cidade bonita Obrigado, comunidade Quem gostou, gritou aí É maravilha Alô, Bambiá Mãozinha pro lado e pro outro Vá Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Vou voltar Vou nas asas de um passarinho De beijinho, beija-flor Vou nas asas de um passarinho De beijinho, beija-flor Tic-tic-tac do meu coração Renascerá Tic-tac do meu coração Renascerá De balado é a semente de um novo dia Desce seu pimento, povo lutador Mara de montanha, se você eu vou Eu quero ter namorado Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Toda essa sua habilidade, a vida é cor do céu Era minha que se sentir o teu calor Rola, bola na cama, te chamar de amor Fazer minha poesia, só te conquistar Deixar lá simplesmente, com a verdade, vou Quero me aquecer, sentir o teu calor Agora é só me chamar Eu vou Só me chamar Eu vou Eu tô sentindo a volta de você Sonhando que o seu beijo espera amanhecer Vou levar as palavras, solta pelo ar Eu quero ter namorado Amor Muito obrigado, prefeito Amor Lábio é tão doce, doce feito mel Toda essa sua habilidade, a vida é cor do céu Se eu vou ter namorado, eu quero ter namorado Se eu vou ter namorado, eu quero ter namorado Sonhando que o seu beijo espera amanhecer Leva as palavras, solta pelo ar Eu quero ter namorado talvez, solta pelo ar Amor E te vendei, 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 e tá Amor Amor A volta da Monsinha Bate a Monsinha na outra Tchau, 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 tchau Alô, papiá Tic-tic-tac no meu coração Renascerá Tic-tac no meu coração Renascerá De balada é a semente de um novo dia Neste sentimento como lutador Pare de potência com o seu amor E agora é a tua namora Amor Amor Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Não se admire se um dia Um beijo foi invadir E a volta da sua casa E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que é que eu posso fazer Que a manhã é minha sina Eu gosto mesmo é do seu Zumba, 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 zumba Amor Eu quero ter namoro Amor 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 Eu guardei Se gosta, se gosta, se tem E você a gente ia se dar bem Porque você casou Eu guardei Eu guardei Eu quero ter namoro Eu quero ter namoro Eu sou o trem de poço Eu sou o trem de poço agora Sou o trem de poço agora E o trem de poço agora Eu sou o trem de poço Eu quero ter namoro Eu quero ter namoro Eu quero ter namoro Coração, sou mais um nessa multidão, cada volta é mina agora Eu guardei, eu chorei, te esperei, parou na avenida do meu coração Eu sou mais um nessa multidão, cada volta é mina agora Eu guardei, seu primeiro abadá velho, eu chorei, caminhando na avenida sozinho Te esperei, parou na avenida do meu coração, eu sou mais um nessa multidão, cada volta é mina agora Meu carnaval termina agora Meu carnaval termina agora Meu carnaval termina agora Levanta a mãozinha, bate palma, música nova do trem de poço É, Danado, esse é o xaxéu, hein? Recordar, 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 recordar Bota a mãozinha pro lado e pro outro, assim pra cima A minha história de amor começou Era carnaval Era salvador Amor, a primeira vista, eu sei Amor, a primeira vista, eu sei A olhar você Me apaixonei Minha Soler de amor começou Era carnaval Era salvador Amor, a primeira vista, eu sei A olhar você Me apaixonei Me beija Me beija Me abraça E fala pra mim poesias no meio da praça A lua O mar As estrelas Do céu Se eu vou com a vela, o swing, calor É só me chamar Me chama que eu vou Revela os segredos que guardou pra mim Eu falo de mel Minhas flores, as minhas Sou louco Sou louco por você até o fim E faço a nota da canção Eu sou seu tom Você meu refrão Ficamos assim então A minha história de amor começou Era carnaval Era salvador Amor, a primeira vista, eu sei A olhar você Me apaixonei Me apaixonei Me beija Me beija Me abraça E fala pra mim poesias no meio da praça A lua O mar As estrelas Do céu Se eu vou com a vela, o swing, calor É só me chamar Me chamar que eu vou Revela os segredos que guardou pra mim Meu favo de mel Minhas flores, as minhas Sou louco Sou louco Por você até o fim E faço a nota da canção Eu sou seu tom Você meu refrão Ficamos assim então Sou louco Sou louco Por você até o fim E faço a nota da canção Eu sou seu tom Você meu refrão Ficamos assim então Propia você é lindo, irmão Propia você é lindo, irmão Jesus é fiel Tudo posso naquele que me fortalece Banda, trem de pouso Ninha, xaxó e Patrícia Queremos agradecer a toda a comunidade Dessa terra maravilhosa Vamos apropriar Sergipe Segura o rosto Salve, 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 salve Salve, comunidade linda Parabéns, cidade gostosa Preciso segurar Que coisa linda Obrigado, irmão Preciso segurar Essa onda Que quer Me afogar E foi no beijo Que a morena me deu Foi no beijo Que a morena me deu Esse beijo que aconteceu Foi com um abraço Que a morena me deu Foi com um abraço Que a morena me deu Conheça das que aconteceu Olha a menina Rola na cama Me namora Me namora Me namora Me namora Alô pra briar Fica louco de amor Me namora Tô partindo de amor Vem me namora Salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, doidos Salve, todo mundo Salve, o povo Dessa comunidade linda Salve, minha mulher Salve, meu blogue Preciso segurar Essa onda Que quer Me afogar Preciso Essa onda Que quer Me afogar Ei, meu tio Foi no beijo Que a morena me deu Diga, ei, tio Foi no beijo Que a morena me deu Foi nesse beijo Que a morena me deu Foi no abraço Que a morena me deu Foi no abraço Que a morena me deu Foi nesse abraço Que aconteceu Olha a menina A maquina Rola na cama A minha mora Me namora Me namora Me namora Me namora Olha o beijo Que a morena me rola Na crema Me namora Me namora Me namora Me namora Me namora Esse é o swing da banda Sim Esse é o swing da banda Treinidoso Esse é o swing da banda Sim Esse é o swing da banda Treinidoso Olha que esse é Swing da banda Sim Eu sou o flanque Vem comunidade Obrigado comunidade linda Estamos juntos Vem só lhe cantar comigo Sou camelô Rapaz Com a minha linha Eu sou profissional Só não tenho tradição Felicidade e maior sucesso Em contrapartida Eu sou de boa família Olha doutor Podemos rever a situação Para a polícia Ela não é a solução Não Não sou ninguém E ninguém Pra quem apelar Sou quem o meu bem Que também Não é ninguém Quando a polícia Cai em cima de mim Até parece que sou fera É a preparação Sou camelô Sou do mercado informal Diga aí Sou do rapaz Só não tenho tradição De contrapartida eu sou De boa família Olha doutor Podemos rever a situação Para a polícia Ela não é a solução Não sou ninguém E nem tem Pra quem apelar Sou nem o meu bem E pra mim Não é ninguém Quando a polícia Cai em cima de mim Até parece Parece que é Quando a polícia Cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece 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 Essas vocês conhecem! Acultou o tempo Que coisa linda! Um grande amor Eita! E demorou Chegou Minha vida Me transformou Quando o momento Já passou Em minha vida Tudo eu Não esperava Eu te iria Se você viesse Que feliz assim Pois minha vida Não tem chance alguma De um dia É você ser minha Madrinha Que coral bonito Tudo está na minha Malandra minha Estou na tua Estou só minha Propria de cidade gostosa E demorou Chegou Em minha vida Se transformou Todo o momento Já passou Em minha vida Tudo é bom Não esperava Eu te iria Você viesse Me querem assim Pois não havia Eu quero ouvir Pra minha cultura, hein? Abre a boca e cantou aí! Malandria Eu quero ouvir Masอกia Sou na minha Eu quero ouvir Logar dinheiro Eu estou na tua Estou na minha Enfim Eu quero ouvir Det once Se cantar mais alto, vou gravar meu DVD aqui, hein? Quem gostou, grita o quê? Galera da Pindaíba, é maravilha! Música Amor não é segredo entre a gente, o meu término é... E esse sentimento pendente, que existe em balança realmente, vai passar um dia mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter descrito algo menos complicado Que não tivesse no presente a pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu só peço que vocês cante essa música por favor Ainda não me chamo Porque era assim que ele me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meter Ainda não me chamo de meter Porque era assim que ele me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meter 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 E esse sentimento pendente, que existe em balançar realmente, vai passar um dia mas ainda não passou Não me chamo de meter Eu sei que você poderia ter descrito algo menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu só peço que vocês cante essa música por favor Porque era assim que ele me chamava Meu apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava Meu apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava Meu apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava Meu apelido carioso é mais difícil de esquecer Melhor bloco do planeta, hein? Para o Campo Dural Com o comando de Franklin Eita banda retaca Eita banda show Danado, hein? Se embora, hein? Galera, beleza? Vamos pegar essa avenida agora Todo mundo no suense Se embora Obrigado, comunidade Não, não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Suída Vem, pro suíde da cor Relaxar o calor E quem sabe me amar Vem, vem Seu sorriso é pequeno O seu beijo tem veneno Estou querendo me apaixonar Curupapo, ioiô Laraúê Curupapo, ioiô Eu sou o César, Laraúê Curupapo, ioiô Eu sou o César, Laraúê Curupapo, ioiô Eu sou o César, Laraúê Não, não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar 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 Ficar sem você Vem pro swing da cor, relaxa no calor e quem sabe nem amar Vem, vem, o seu sorriso é pequeno, do teu beijo tem tremendo Estou querendo se aproximar Vem, vem, o seu sorriso é pequeno, do teu beijo tem tremendo Vem, vem, o seu sorriso é pequeno, do teu beijo tem tremendo Vem, vem, o seu sorriso é pequeno, do teu beijo tem tremendo Ao som de Ninha, Chechal e Patrícia E essa banda fantástica Ao seu prefeito, Frank Oca, Abel Assum Mesmo Frank, estamos juntos, hein pai? Você guerreiro? Oh, la, 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 la Arrepio, quem me dá a não O som do mar é o vento, a rede o luar O cheiro de mato, o papo bom A sinfonia dos pássaros, o doce dom A sinfonia dos pássaros, o doce dom passa a galera da feira Um namorado, um barco a vela, oh la la Um namorado, um barco a vela, oh la la Oh la 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 Obrigado, Pabria, por esse carinho Oh la la la, oh la la O cara não se honra O cara fio me toma, mas o amor é forte O meu bebe de desejos E daí vem na rede Eu adormeço, eu adormeço E narizinho, narizinho Sonhar, sonhar comigo Uma barra brasileira De agrados e castigo Cuidado, pé de milho Demora a semente Meu pai, esse meu filho Fique fria, tempo quente Uma barra de saber Que a traição, a traição Me fede só E sem amor ao seu Que já viveu a minha dor E guantanameira Guarrilha, guantanameira E guantanameira Guarrilha, guantanameira E guantanameira Guarrilha, guantanameira E guantanameira Guarrilha, guantanameira Segura, hein Recordar é bifé Linha, xeixói, patrícia E banta triste Deixa o trem de poço Dovo Sorra Opa Que negócio gostoso, hein, chão Oi, vinha, vamos lá Que alegria Eu sou brasileiro Dá prazer a dia Não tenho dinheiro Mas tenho alegria Obrigado, comunidade Mas tenho alegria Ai, ô, lulaí 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 Eu sou brasileiro Traz vassoura dia Pra limpar terreiro Pra juntar magia Eu sou brasileiro Traz vassoura dia Pra limpar terreiro Pra limpar magia Ai, ô, lulaí 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 É, cão forra Ai, ô, lulaí Ai, ô, lulaí Ei mamá, ei mama Obrigada, comunidade! Viva! Esse é o povo mais animado do Brasil Garãozão Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, 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 brasileiros Dá-lhe, 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 dá-lhe Pate que é soltida, como sabe Se eu falar, te falar, quem é de ninguém Ai, 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 ai Ai, alulai, ai, alulai, ai, alulai Ai, alulai, ai, alulai, ai, alulai Beijos, comunidade Que galera animada é essa? Já pintou verão, calou no coração A festa vai começar Salvador se agida Numa só alegria Eternos do dor e osmar Na Avenida Sete Na paz eu sou tiete Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu nunca irei te deixar Meu amor Eu quero ouvir vocês cantando Agora Eu, eu vou Eu também vou Dançar ao negro toque Eu te dou a nossa Olha o meu tio Eu queria Que essa fantasia fosse a terra Quem sabe o dia passa Obrigado, próprio Eu quero ouvir vocês cantando Eu nunca irei sepire 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 Não há só alegria Eternos, dodo e osmar Avenida Sete, Avenida Sete Rapaz, eu sou tiete A barra, o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu nunca queria te deixar Eu amo Fizame, abra a boca e canta América Eu vou Eu também vou Eu não sei o nome desse time Minha baianidade Sergipe, Sergipe, Sergipe Eu queria Que essa fantasia Força eterna Quem sabe o dia faz Pense a guerra E viver será só Reflexar Valeu, minha gente! Muito obrigada! Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra você Meia hora Só pra te ver Meia hora Meia hora Meia hora Olha, tem alguém aí cansado? Tem alguém cansado aí? Rapaz, eu parei aqui pra comer um negócio de um camarão Alô, chachá, Patrícia? Olha aí, tem camarão Atenção! E meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra você Meia hora Só pra te ver Meia hora Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra te ver Meia hora E meia hora Água de coca Passa o tempo Onde da Lapa Pega o meu tempo Chá, o mel, vai no mar Hoje tem batido Tem março Só mistura Quanto a guia Nem eu ver o que é que dá Hoje tem batido Tem março Só mistura Quanto a guia Agora é para É pra eu sair do chão Esse batido De março É pra eu sair do chão Vem ver Vem ver Morena Vem cá Vem ver Sou eu, Morena Vem ver Vem ver Morena Vem cá Vem ver Sou eu, Morena Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra você Meia hora Só pra te ver Meia hora Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra você Meia hora Só pra te ver Meia hora Meia hora Meia hora Em meia hora só pra te ver, meia hora só pra você Em meia hora só pra te ver, meia hora Em meia hora só pra te ver, meia hora só pra você Em meia hora só pra te ver, meia hora Em meia hora, aguarde o que passou o tempo Onde dá lava, pega o meu tempo, chapéu, barra, mar Hoje tem batuco, tem magia, sua fissura, com magia Onde dá lava, pega o meu tempo, chapéu, barra, mar Hoje tem batuco, tem magia, sua fissura, com magia Onde dá lava, pega o meu tempo, chapéu, barra, mar Vem meia, vem meia, morena vem cá Vem meia, sou eu, morena Vem meia, morena vem cá Vem meia, sou eu, morena Em meia hora só pra te ver, meia hora só pra você Meia hora só pra te ver, meia hora 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 Meia hora só pra te ver Meia hora só pra te ver, meia hora Obrigado meu irmão, obrigado família Meia hora só pra te ver, meia hora 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 É o nome carro velho, amor Que venha, pois eu sei que é maravilha, amor Quem gostou faz barulho aí! Vamos recordar um pouquinho das músicas da Bahia! Vou dar a volta no mundo eu vou, vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui quando o coral neve passar Eu vou, vou dar a volta no mundo eu vou E eu só saio daqui quando o coral neve passar E de quem é? E de quem é? E de quem é? Sonegão E de quem é? Sonegão E de quem é, de quem é Sodecão E de quem é, 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 de quem é Quem é, quem é? Eu sou o Nekal Alô, Titinho E de quem é, de quem é? Eu sou o Nekal E de quem é, de quem é? Sou o Nekal Se, 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 se Sené, sené, sené Sené, Senegal Sené, sené, sené Senegal Senegal, minha galera Sené, Senegal É, trem de osso Sené, 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 Senegal Senegal Senegal, região Senegal, região Senegal, região Senegal, região E, ei, ei, ei E, ei, ei, ei Ei, ei, ei Vem praão, Reino de lá Não mata em povo de lar Vem praão, Reino de lá Mataí, povo de Naga E eu falei faraó Ê, faraó Olha a câmara do Belorim Ê, faraó Olha a pirâmis da base do Egito Ê, faraó É a trem de fogo com a mão Ê, faraó E para, 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 maravilha é Exito, exito, ê Para, 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 maravilha é Exito, exito, ê Para, 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 maravilha é Exito, exito, ê Olha a pirâmis, mara, maravilha é Exito, exito, ê Para, ó, ó Para, ó, ó Para, ó, ó Para, ó, ó O negro segura O negro segura a cabeça Quando me chora Sentiu a porta do rei O pedro segura a cabeça, o amor do chão Pra abrir a visora, sentindo a falta do rei Quando ele surgiu pelo mundo, ele lançou seu brilho de beleza Bobimari, prazer que estará no coração de toda a raça negra Quando o Bobimari morreu, foi aquele chororão da Vila Rosemar Você só conhece a minha marca, arremetando neste carnaval E adeusão, me diga-se a fé, e adeusão 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 Ouça e mudou, liberdade é o povo do Belão Mãe que é mãe no quarto sente dor E mesmo assim, milagre Declaro a nação Pelorio contra a prostituição Afrotestos, manifestação E mesmo assim, milagre Brasil, liderança Força elite na prostituição Nos protestos, manifestação E mesmo assim, milagre Nós somos capazes A vontade do nosso Deus nos traz O ouvimento da força e da paz E mesmo assim, milagre Obrigado, comenta Jogou sua rede Se cantou com a beleza Desse lindo mar Dois de fevereiro É dia de manjar Como dizia Caíme Seguir um homem cantando a cantar Minha jogada vai sair Nova, eu tenho que ir Minha jogada vai sair Pro mar Eu tenho que ir Sei que o mar da história é agitado Viola tudo na onda que virá Informa de que o lúvio vem Terminar a dor Informa de que o lúvio vem Exermentar Consegui elas assistam Vem trazendo ideias de amor e paz Consegui elas assistam Trazendo ideias Viola choraê Jantarita Viaja Se vai lá, viaja o Lodo nessa onda que eu quero ir Viaja o Lodo, se vai lá, me leva o Lodo nessa onda que eu quero ir O Lodo, navio negreiros, atacou em Salvador Trouxe a música herodista e não pra me enganou E hoje é só tampar, com toda embarcação O Lodo é só tampar, com toda embarcação Minha jogada vai sair Pro mar, ou trabalhar, eu venho querer Se Deus quiser quando eu voltar Pro mar, ou ver se for, eu vou trazer Minha jogada vai sair Pro mar, eu vou, eu vou, eu vou Se Deus quiser quando eu voltar Pro mar, ou ver se for, eu vou trazer Se bora! Vai quebrando Cheio de mania E meu amor Olha só Hoje o som não apareceu É o fim Da aventura humana Na terra Meu planeta Deus Vou vir em um nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor O final de setembro Crescente Sou agão e você será Vai, 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 vai E a pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho E o torcer E voando bem alto Me abraça no espaço De um esconde Envolve no seu corpo E me dar A força Mostra pra viver E meu amor Olha só Olha só Hoje o som não apareceu É o fim 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 E ela divide o seu corpo E ela divide o seu corpo E se dirigiu na direção Com o bingo peso no cordão Ela deixou seu cordão de carnaval Com o seu sorriso e sensação E quem foi que disse que em manhã angelical Tem o bingo peso no cordão 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 Eu vou atapar, eu vou atapar, eu vou de casa, eu vou de alegria, eu vou atapar Chão, 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 chão Chão, 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 chão Patrícia, eu vou ter o prazer e a honra de colocar aqui em cima desse trio Que já se encontra em cima do trio, pra fazer uma quebradeira, meu filho Que ele vai ensinar a coreografia pra esse povo dessa terra O que ele faz na academia, na academia dele, ele vai ensinar o profissional É o nosso personal, é o nosso personal, bota pra quebrar, nosso professor de educação física Chega pra cá, Carlinhos, ensina a quebradeira pro povo de Pau Priá Simbora, logo verão, surra, surra, surra Alô gente, alô própria, cadê o grito das gostosas aí? E a torcida do Flamengo, tem flamenguista aí? Então vamos com a gente Agora é a gente, hein? Agora é a gente Eu quero ver a fundão aí, todo mundo pulando Quem não pular vai morrer amanhã Vamos cantar, vamos cantar De semana, preparada Quem sabe em casa? Quem sabe em casa? Pode sair mais alto De semana, preparada Chamas de miras ouço Vamos pular, vamos pular, vamos pular E se tem que arroz Sai do chão! Hoje é preciso do gel Vamos pular, vamos pular Cintão, cintão Cintão, cintão Cintão, cintão Yeah! 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 Novinha! Chamas de miras ou de minhas Que a chuva é de terra E o que tem pra hoje é que o resto da outra Elas perdem a gente Todo mundo sentando, sentando, velho Alô, Rafa! Alô, Rafa! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Quem sabe canta, 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 quem sabe canta? Vamos lá, vamos lá É nosso dilege Ela perde a gente Ela perde a gente A torreira Todo mundo citou, citou Citou, citou, citou Citou, citou Yeah, yeah Oh, oh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Cita, 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 cita Cita, 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 cita Cita, cita, cita Cita, cita, cita E o que tem pra hoje A gente tem pra hoje Quem gostou dá um gritão aí Quem gostou dá um gritão aí E quem gosta do piscirico Quem gosta do piscirico Vamos já ir Só quem sabe canta Só quem sabe canta Eu disse que tá de shortinho Oi, tá de shortinho 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 É, mas elas gostam De saudade Todos acham De verdade É, mas elas gostam De saudade De saudade É, mas elas gostam De saudade É, mas elas gostam De saudade Até mortal Sensualiza Sensualiza Eu vim devagar Vim devagar Vim devagar Vim devagar Eu vim devagar Eu vim devagar Só quem tá feliz Não gritou devagar É, mas elas gostam Que podem ser De saudade É, mas elas gostam Pra dar puedan Olha a banda bem Joga baixinho, joga baixinho Só quem sabe cantar Eu quis citar de shortinho Vou entrar de shortinho Pode ser mais alto, pode ser mais alto Vou entrar de shortinho 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 Ai, que delícia Olha só, Rafa, faz aquele negócio gostoso de som maior Sol maior Olha só Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu não sou da Argentina Eu não tenho amor Meu nome é Carlos Brito Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu não tenho amor Eu sou da Bahia E o mundo é que é parceiro Tudo de branco Eu não sou do mundo é violão Eu não tenho amor Eu não tenho amor O mundo é que é parceiro Tudo de branco Chora a viola, chora a viola Alachim, alachim E essa menina não tá capaz de botar o pião pra roda E essa menina não tá capaz de botar o pião pra roda E cadê o viado? 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 Esse é o donado do Carlinhos, hein? Gente, a gente só tem a agradecer a vocês Muito obrigado, meu Deus E cadê o viado? 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 E hoje, eu tô feliz a gente ver Com dinheiro ou sem dinheiro Enferno, enferno, enferno Um beijo no coração, minha gente Muito bem, muito bem Obrigado, chinês, barroso E o Togado Danilo, todo arquivo do Pernambuco Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Estação Te espero no verão Salve, salvador Me bate, me pega tudo por amor Eu sou tudo meu O nego é raça, é tudo amor Me salvador Me bate, me pega tudo por amor Eu sou tudo meu Aê, 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 aê Te espero no verão Te espero no verão Salve, salvador Te abraço, te pego tudo por amor Eu sou tudo meu O negro arrasa pro todo amor Salve, salvador Te abraço, te pego tudo por amor Eu sou o meu Aê, 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 aê Aê, 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 aê Obrigado Obrigado Só agradecer Fiquem com Deus Obrigado, Deus, por tudo Jesus é fiel Tudo posso naquele que me fortalece Porque eu caia do homem E eu levantai de Deus E nessa noite, com a honra e glória de Senhor Bate palma pra Deus Uma salva de palmas pra Jesus Deus é fiel Muito obrigado, próprio É gostosa, segura Parte da vai ser do Beyoncé Do que troza na cabeça desta beldade negra Que nos traços é retrato de uma deusa gíria Gíria o corpo sem defeito pra direito Só pra mostrar quem é Eneira dos deuses Nossa soberania africana E ela filha de um sambalé O soma pega o Caritinho do terreiro E na hora da que chamou E se desistir de teu coxu Que agora é mulher fiel E a mão rola Colocando ferro azulado Rei ou Baila o lere Baila o lere Baila o lere Baila a baleira Ia o papá Baila o lere Baila o lere Baila o lere Baila o lere Baila a baleira Ia o papá Baila o lere 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 E do que pausa na cabeça desta bela de negra Lindo os traços é o retrato de uma deusa giga Estima o corpo sem defeito do perigo Só pra mostrar quem é É a beira dos deuses da soberania africana E ela filha de um samba lá Passa na velha Carente de um terreiro ânimo E da morada que chegou E se desentendeu o roxo Que agora é a mulher fiel É a morada do agando ferro azulado E eu tudo Tchubi, tchubi, tchubi Bada, dada, 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 dada Tchubi, tchubi, tchubi Bada, dada, 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 dada Baila, uleire, baila, uleire, baila, dada, dada, dada Baila, uleire, 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 baila, Pala o leu 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 Mas ele brilha de ançambalé Do maco Saurangau-Begão Carente do terreiro Ego Foi namorada de Xangô E se diz em Tete Mojo E agora a mulher fiel E agora a mulher fiel O azulado rei o mundo Baila o lere, baila o lere Baila a balera e a obatá Esse é o bloco herói Baila o lere, bala o lere Baila a balera e a obatá Baila o lere, bala o lere Baila a balera e a obatá Baila o lere, bala o lere 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 Que galera é essa? De boa, hein? Ao povo que gosta de reggae aí